Come on! Come on! Vem me desocupar, não me pergunto nada Te vou deixar rolar Você me olha com seus olhos de fora Vem que me demora, faz tudo pra provocar Vem! Me usa todo o chave do mundo Em menos de um segundo, faz o tempo parar Abusa, me machuca, todo Eu bato a cara do mundo Joga, amor, estima e vem! Eu tô batendo Arrumei as malas, parti e deixei levar Vem um até logo, meu bem, que ficou por lá Cheguei e avistei esse céu lindo cojanil É bacana, é porreta, é legal, é coisa do Brasil Arrumei as malas, parti e deixei levar Vem um até logo, meu bem, que ficou por lá Cheguei e avistei esse céu lindo cojanil É bacana, é porreta, joga pra cima Agora eu quero sair todo dia Vou deixar a alegria Dizer sim ao meu viver Dançar, tentar beijar a noite inteira Nessa cidade festeira Quem tá solteiro sai do chão Oh, 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 oh Quando a noite inteira Doer te cair o som Te lembrar algum sonho bom E fazer tudo transcender Tristeza vai sumir e ninguém vai sofrer Sintonize sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver sorrir Não chora A nossa vida é feita mesmo para se aprender E agora É hora de tentar se libertar Não vai doer Deixa a energia do som te levar A vibe positiva solta pelo ar Incentiva a alma é capaz de amar Tá sempre livre pra cantar Oh, 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 oh Amor